Paz do Senhor Jesus pessoal, eu sou o Marcelo Dainese, líder e guitarrista da banda Altar Secreto Eu quero estar mostrando para vocês hoje o solo da música Tempo Como ela teve muitos acessos no Soundcloud, então é o primeiro solo que eu estou fazendo Eu vou estar fazendo mais solos aí, então você que gostou, esteja acompanhando aí Que eu vou colocar o solo da Sacrifício, da Se Alegre, da Se Alegre também o pessoal gostou bastante Da Monte Sagrado, tem bastante solos aí para estar mostrando para vocês Então o nosso CD se chama Sacrifício, ele está disponível já no Soundcloud Se você entrar no Youtube também está, e se você quiser comprar esse CD A partir do meio de abril vai estar disponível no Facebook Você entra em contato com a gente no Facebook, vai estar também na Galeria do Rock Vai estar também em uma loja que se chama Divina Luz, fazendo propaganda para eles Um abraço aí Sandro Então é isso aí Agora eu vou estar mostrando o setup que eu estou usando agora para fazer esse vídeo A caixa da Stunner, GF210 É uma caixa muito legal, tem um canal limpo, muito bom E o canal de drive, o canal de drive dela é muito bom para tocar metal O drive dela é muito bom mesmo E eu estou usando ela no modo de Send e Return Por quê? Porque eu estou usando meus efeitos Porque eu quero chegar o mais próximo do solo do CD Beleza? Sérgio, mostra para nós aí Estou usando o A, o Overdrive, mas quase nada de drive no Overdrive E o Distortion E o Delay também, estava esquecendo dele Beleza? E o que eu estou usando? Se inscreva no canal. Glória a Jesus. Seja glorificado na vida de vocês. Um abraço.